Se o seu produto ainda não estiver sendo vendido na Amazon, você criará uma nova listagem para gerar uma nova página de detalhes do produto. Antes de listar um novo produto, você deve tirar fotos de alta resolução dele. A primeira imagem na página de detalhes do produto deve estar em fundo totalmente branco e deve ser uma foto de alta qualidade, com pelo menos mil pixels no lado maior e que mostre o produto por completo. Esta será a imagem que os clientes verão ao pesquisar e revisar. Tire fotos de estilo de vida para servir como fotos secundárias e mostrar seu produto na vida real, facilitando a experiência do cliente. Recomendamos a inclusão de um total de nove imagens de produtos. Esse aplicativo da Amazon oferece uma ferramenta chamada Estúdio Fotográfico de Produtos, que pode simplificar o processo de tirar e enviar fotos de produtos. Para acessar o recurso, toque no ícone do menu e depois em Estúdio Fotográfico de Produtos. Selecione Tirar Foto e tire uma foto do seu produto. Nesta tela, você poderá editar sua foto. Você pode alterar a exposição, clarear o fundo ou cortar a imagem. Quando terminar de editar a foto, toque em Concluído. O recurso analisará sua imagem e fornecerá informações sobre se o produto é compatível ou não com a cor de fundo, foco, corte e resolução. Se for compatível, você verá um visto em verde. Caso contrário, você verá um X vermelho ou um ponto de exclamação amarelo. Quando sua foto estiver em conformidade, toque em Continuar. A imagem será salva na sua galeria, a qual você poderá acessar ao anunciar um novo produto. Novamente, recomendamos o upload de 9 fotos de produtos. Agora que você tirou todas as fotos necessárias do seu produto, vamos falar sobre como listá-lo. Na tela inicial do aplicativo Amazon Seller, toque em Adicionar um produto e selecione Adicionar um produto não vendido na Amazon. Em seguida, escolha sua categoria de produto digitando o nome na barra de pesquisa ou rolando para baixo até encontrá-la. Você pode notar um ícone de cadeado ao lado de algumas das categorias. Isso significa que a Amazon requer aprovação antes que você possa listar esses produtos. Para solicitar aprovação, toque na categoria e depois em Saiba Mais. Role para baixo até encontrar a seção voltada a listar novos produtos em categorias que exigem aprovação. Aqui você encontrará uma lista de categorias. Selecione Solicitar aprovação para a categoria da qual você queira vender. Envie os documentos necessários que atendam aos requisitos nesta tela selecionando Toque para adicionar fotos de arquivos. Insira comentários opcionais, um endereço de e-mail para entrar em contato com você e seu número de telefone. Quando terminar, pressione Enviar. Depois de aprovado, abra o aplicativo e continue com as etapas para adicionar um novo produto. Depois de escolher a categoria relevante do seu produto e muitas vezes a subcategoria na qual você deseja listar, toque em Selecionar. Dependendo da categoria e subcategoria, você terá vários tipos de informações necessárias para preencher. Verifique cada guia e certifique-se de ter adicionado o máximo de detalhes possível. Como prática recomendada, forneça informações relevantes e quaisquer atributos que você considere relacionados ao seu produto. Isso ajudará a exibir seu produto nos resultados de pesquisa relevantes da Amazon. É também assim que você garantirá que está criando uma página de detalhes forte que responda às perguntas dos clientes. Vamos analisar alguns dos detalhes mais comuns que você precisará preencher. Nesta tela, ative mais atributos para ver todos os campos recomendados e opcionais para ajudar a otimizar sua listagem. As informações necessárias são destacadas em vermelho e ao seguir revisando, verá que as guias que exigem informações mostrarão um ponto de exclamação vermelho. Na aba de Informações Essenciais, preencha as informações necessárias sobre o produto. Digite o nome exato no campo de Nome do produto. O nome que você inserir neste campo será exibido como título na página de detalhes do produto. Em seguida, insira o ID do produto. Tal identificador, também conhecido como Número Global de Item Comercial, ou GTIN, é um conjunto exclusivo de números usado para identificar produtos. Eles geralmente podem ser encontrados na embalagem acima ou abaixo do código de barras de um produto. O ID de produto mais comum usado pelos vendedores da Amazon é um UPC, ou Código de Produto Universal. Mas você também pode encontrar um ISBN se estiver listando livros, código de barras de número, EAN ou JAN em seu produto. A Amazon verifica os IDs dos produtos usando o banco de dados da GS1. Os IDs de produtos que não corresponderem às informações fornecidas pela GS1 serão considerados inválidos. A GS1 é uma organização global dedicada a manter os padrões internacionais de negócios. Eles mantêm um banco de dados abrangente de identificadores. Muitas marcas, fabricantes e vendedores da Amazon compram ID de produtos da GS1. Recomendamos obter seus IDs de produtos diretamente do GS1 para garantir que as informações apropriadas sejam refletidas no banco de dados. Na guia de Informações Essenciais, você também terá de incluir a marca. Ao adicionar um produto de uma marca, o nome inserido no campo de nome da marca deve corresponder exatamente ao nome da marca que produziu o produto. Se não inserir o nome da marca corretamente, você poderá ver o erro 5665. Nesse contexto, a Amazon precisará aprovar sua marca antes que você possa usá-la para listar produtos. Se você possui ou gerencia uma marca com uma marca registrada ativa ou pendente, pode se cadastrar na Amazon Brand Registry para ter mais controle sobre os anúncios de sua marca. Para obter aprovação de um nome de marca sem ter marca registrada, consulte a página de Ajuda sobre Política de Nome de Marca na Amazon. Se você estiver adicionando um produto genérico que não tenha um nome comum, logotipo ou qualquer nome que rotule o produto na embalagem, insira Genérico no campo de nome da marca. Você também incluirá o nome do fabricante e selecionará se o produto expira ou não antes de prosseguir. Se o produto que você está vendendo estiver disponível em diferentes tamanhos, cores ou quantidades de pacotes, você pode inserir esses detalhes na guia de variações. Na guia Oferta, certifique-se de fornecer a quantidade, país de origem, preço, condição, adicione quaisquer notas de condições aplicáveis, selecione o canal de atendimento e preencha quaisquer outros detalhes sobre sua oferta que você gostaria que seus clientes soubessem. Se o produto contiver baterias, siga até a guia de conformidade para inserir o peso do item e quaisquer outras informações de segurança aplicáveis, além das diretrizes de uso necessárias. Na guia Imagens, adicione as fotos que já deve ter tirado e selecione Fazer Upload. Escolha Fototeca e selecione a foto que deseja adicionar como sua foto principal. Lembre-se, essa foto deve estar em um fundo todo branco e ser uma imagem de alta resolução, mostrando o produto por completo. Sigam os mesmos passos para adicionar as demais fotos. Elas podem levar até 24 horas para carregar e geralmente são a última parte da listagem. Assim poderão aparecer após serem salvas. Na aba de Descrição, forneça um resumo do seu produto no campo de Descrição do produto. Este é um ótimo lugar para fornecer mais detalhes sobre os melhores usos do seu produto e informações específicas para ajudar o cliente a tomar uma decisão de compra informada. A opção a seguir de Principais Recursos do produto permite adicionar tópicos à página de detalhes do produto. Toque em Adicionar Mais para incluir tópicos à sua descrição de produtos. Esses tópicos são exibidos abaixo das principais informações de um produto e acima da descrição completa do produto na página de detalhes. Recomendamos incluir de 3 a 6 tópicos concisos para cada listagem. Como os clientes verão os principais recursos do produto antes de encontrar a descrição do produto, é importante garantir que seus marcadores sejam descritivos e abrangentes. Na aba de Palavras-Chave, forneça palavras-chave relevantes nos campos determinados para ajudar seus produtos a aparecerem em resultados de pesquisa de compras relevantes. Também adicione informações de identificação para ajudar a mostrar seu produto ao público-alvo mais relevante. Evite usar quaisquer nomes ou termos de marcas registradas nessa sessão. Você pode adicionar até 250 caracteres, o que pode equivaler a cerca de 35 a 40 palavras. Uma das perguntas mais comuns que recebemos é Como posso tornar mais fácil a descoberta dos meus produtos? Algo que pode ajudar é adicionar palavras-chave relevantes para que os clientes possam usar ao pesquisar produtos como o seu. Você também não precisa repetir palavras, já que isso ocupa espaço na caixa de palavras-chave, portanto, certifique-se de não repetir a mesma palavra várias vezes. Como uma prática recomendada, crie o maior número possível de palavras-chave. Na guia de mais informações, você pode inserir detalhes adicionais sobre o produto se necessário. Embora a maioria desses campos não seja obrigatória, lembre-se de que quanto mais informações você fornecer, os clientes poderão ter mais recursos para decidir sobre a compra. Depois de inserir mais informações, toque no botão de Salvar e Finalizar. Sua listagem de produtos foi realizada. Pode levar até 24 horas para que a listagem apareça na tela Gerenciar Inventário. Ótimo! Agora que você sabe como listar produtos usando o aplicativo Amazon Sela, é hora de experimentar! Boas vendas! 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 Boas vendas!